E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O sorteio mensal de junho vai ser uma Kawhi de Lotus, mais uma Glock Gamma Doppler, Emerald, mais uma Butterfly Gamma Doppler, uma Carambite Gamma Doppler, uma M9 Gamma Doppler. Todas essas já estão no inventário. Falta a gente pegar uma Baioneta, uma Huntsman, uma Flip, uma Falcon, uma Boy, uma Gutt e uma Shadow. Falar para vocês que eu consigo ganhar essas porra tudo aí com R$ 1.500, vocês acreditam? Nem eu acredito mesmo. Mas vamos tentar. Lembrando, clã, csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus. Você participa do sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Todo dia é um sorteio diário diferente. A gente não está falando de sorteio diário bosta. A gente está falando só de sorteio diário foda. Se liga no de hoje. Noma de aquecimento de aço. Esse aqui é o playside dela. Mais luva fade. Uma para cada um. Aí tem aqui, Baioneta Tiger Tooth, que a gente sortiu ontem. Inclusive, Jean Moraes, será que eu já mandei a Baioneta dele? Porque hoje o dia foi corrido. Eu nem sei se eu mandei. Não mandei. Tendo assim, quem sabe faz ao vivo. Toma isso, a Baioneta Tiger Tooth. Ele depositou 150 dólares ontem. Ganhou a Baioneta. Toma. Está lá, my friend. Vou falar aqui para vocês. Sorteio mensal do mês de maio. Dragon Lore mais 10 Fakalore, 85 mil. Lembrando que são para 11 vencedores diferentes. Sorteio especial para quem depositar do dia 1 do 5 até o dia 20 do 5. Experiência em Rio com tudo pago. Com um acompanhante. Transporte. Ingressos para todos os dias. Hospedagem. Mais mil reais para torrar no Rio de Janeiro. Algum inscrito do Saulinho vai ver esse evento maravilhoso de perto. Pode trocar a experiência por 5 mil no Pix. E se caso o vencedor trocar a experiência por 5 mil no Pix, os ingressos serão sorteados para um segundo vencedor desse sorteio. Primeiro a gente vai na Baioneta. Olha o preço dessa baga. Mil dólares. Não vai dar não, galera. Vou tentar ganhar essa Baioneta aí com 30. E já pagou. Valeu, falou. Um beijo do Saulinho. É nó... Não, dois bait monstruosos seguido. Ah! Saulo, peguei o spoiler do site. Quando o valor do item sumir no início da rolada, já pode comemorar. O valor não sumir é red? A gente já sabe que aqui não pagou. Ué! Ué! Esse bait aí é mentira sua, irmão! Toma! Ah! Não tá disponível, mané. Não tá disponível. A gente tenta pegar outra porra. De mil e vinte e um não tá disponível. Eu vou de cinquenta e cinquenta, porque agora eu já tô num lucro absurdo. Sumiu o valor aonde? Mas some o valor do quê? Some o valor que eu tô fazendo a aposta minha? Ou some o valor da faca? Hum... Caralho! Esse spoiler aí eu não sabia. Ah, então se a gente girar aqui e não sumiu o valor, é porque não vai pagar. Então a gente já sabe que aqui não vai pagar. Caralho, aí é sem graça, né? Porra, eu preferia não saber essa informação. Vou mandar pro gringo arrumar. Ah, ganhamos. Pode pomemorar. Ah, tá valendo. Foda-se. É isso aí. Se tiver pagando, tá coisa linda. Aí, ganhamos. Chegou a baioneta. Ah! É sempre esse Aquarius, né? Ele tem tesão de mandar faca minimal air. Que cusa. Vai ganhar três baionetas gama dobra. Só que agora vamos na mais cara, que agora vai ser a Factory New. Sessenta dólares. Some o saldo dela, vai. Vocês vão ver spoiler porra nenhuma. Olha onde eu vou colocar a minha câmera. Spoiler é o caralho. Agora a minha câmera vai ficar aqui, ó. Agora vocês não sabem porra nenhuma. Eu sei. Você vai ver o spoiler, eu não vou. Tô tampando. Olha, ganhei. Mano, a gente precisa subir essa nossa banca. Toma. Deixa eu mudar a minha câmera pro lugar certo. Mano, essa Alp Gangner aqui, eu tô tentando ganhar todos os itens sem mexer nela. Talvez será necessário sacrificá-la, mas talvez não. A casinha novamente. Por que que tu vendeu a outra baioneta? Porque ela tava vindo minimal era. Eu não quero a baioneta minimal era pra sortear pra vocês. Pontinha roubada, hein? Fala da pontinha roubada. Aí, ó. Tu é uma boca de suvela mesmo. Até tu abrir a boca, nós tava ganhando toda a rodada. Aí tu abre a boca, duas rodadas sem ganhar nada. Vai, boca de bombrilho. Vai zicar pra lá, irmão. E agora, irmão? 2.900 dólares, nós já conseguimos pegar muita faca gamadopla. Inclusive, a baioneta acabou de chegar e agora sim. Que? Ah, se fuder, mano. Minimal era de novo, eu não quero minimal era. Vou pegar as outras facas gamadopla, então, mano. Vou pegar flip. Mano, aqui é 10 dólares na flip, modo rápido de maluco, ó. Pumba. Funciona também no modo rápido esse bagulho de sumir o saldo? Vamos querer pagar. Vamos querer pagar. Ixi, Maria. Pior que agora eu não fico nem olhando pra roleta, mas agora eu fico olhando pro saldo ali que some. É, nós tava na gude pra caralho. Deu a boca de sacola aí e falar. Ô, quantinha roubada, hein? Ô, quantinha roubada. Toma! Sou. É, eu acho que a gente trocou 6 por meia dúzia, né? Em relação a saldo por skin. Agora a gente vai nessa daqui. Eu quero com 20 dólares. Só modo rápido. Só modo rápido. Já vai pagar em 5, 4, 3, 2, 1. Pagou. Puta que par... Eu sou cheatado, pô. Já vamos pegar outra. Que bagulho é doido. Agora a Falcon. Com 20 doll também, ó. Ó. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Acertei moral. Acertei moral. Agora a Bowie. 7, 6, 2, 1. Agora. 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 Dá lá. Pagou. 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 5. Aí. Ah. Tentar pegar outra flip então, né? 30 doll. 1. 6 tentativas. 2. 3. 4. 5. Agora. 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 Ganhei. Ah. Ah. Toma. Ah. Quando que eu erro? É a hora que vai vir, porra. Nunca errei. Jamais errei. Toma. Vai pra conta. Huntsman. Ah. Veio minimal. Tá bom. Tá bom. Pelo menos veio uma phase bem legal essa Huntsman. 4.300 reais. Tá valendo. Toma. Essa daqui tá de veras bonita, hein? Chegou aí mais uma faquinha. Canivete e Gamadopla. Então já vamos dar ok na flip. E agora falta a baioneta. Falcon Bow e Gut Shadow. Vamos pegar todas hoje, hein? É linda a faca que tu ganhastes, hein, chinês. Vai ser de alguém aqui da live. Vamos na mais baratinha? Shadow. Mano, nessa Shadow eu vou fazer um papapontei nela de leve. Ah. Toma. Porra, por que que eu já não fui na... Porra, tá valendo. Agora falta a Gut. 30 doll na Gut. 6%. Irmão. Em duas tentativas já paga, tá? É a Gut. Fala do rápido. Toma. Gastamos quanto? 120 doll pra voltar 310. Ah. Vamos tentar a baioneta de novo? Qual o preço da baioneta que vem Factory New? 9,28. Tá vendo? As Minimal Air é mais caro. E eu já expliquei pra vocês por que que Minimal Air é mais caro. Minimal Air é mais caro porque tem menos unidades. Tipo, enquanto Factory New tem 2 mil, 3 mil unidades, a Minimal Air tem 100 unidades. Então por isso que ela é mais cara. Só que, porra, ninguém quer Minimal Air. Então a gente tem que ir na mais barata e torcer pra ela vir. Sem doll. Pra pegar rápido, vai. Pra pegar rápido. Papai já dá. Ai, porra. Pior que a gente já sabe o spoiler, né? Com o spoiler fica sem graça. Então, o gringo tem que resolver logo essa paradinha do spoiler aí, velho. Algum viewer da live acabou com a emoção de hoje. Agora apagou. Porra, na moral, meu safado quem contou pra nós o spoiler, mas tá valendo. Então, guys, já pegamos todas as facas do sorteio mensal aí pra vocês do mês que vem. Já pegamos a AK Wild Lotus. Já pegamos a Glock Emerald. Estamos suaveira. Vai ser a AK Wild Lotus, uma Glock Emerald. Todas as facas Gama Doppler. Temos 1.200 dólares. Irmão, aqui é pra nós ir pras cabeças. Eu quero uma AK Gold Arabesque. E aqui vai ser sem spoiler. Mano, nós temos 1.159 doll pra tentar ganhar uma AK Gold Arabesque de 4.188. Paulo, mas você vê o spoiler? Eu não tô olhando, não. Tô olhando aqui pro chat, ó. Toma. Que spoiler que é esse? Ah não, fica sem saber. Melhor. 3. 2. 1. Já era. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É. Não dá pra ganhar tudo também, né? A gente ainda vai atrás dela, mano. A gente ainda vai atrás dela. Nova de fábrica! Finalmente! Pode! Nossa, e a Bowie tinha vindo phase 2. Olha, o vagabundo cancelou. Cutizada nova de fábrica. Aí chegou a Bowie. Linda, hein? E agora ainda falta pegar a... É a dona. Ainda pegou mais de 50 mil em faca só hoje. Então, 50 mil eu acho que exagerei. Você tá maluco? 50 mil é muita grana em 9 itens. Não, pô. 1, 2, 7 itens, né? E tem a Karambit. Tem a M9. Tem a AK. O grosso do caro tá aqui, ó. Essa daqui é cara. Tipo, é a segunda skin mais cara do sorteio. É 19 mil. Mano, se pá que esse sorteio aqui vai passar dos 90 mil, velho. Chegou a Shadow, finalmente. Agora temos todas as skins do sorteio mensal no nosso inventário. Das mais caras pras mais baratas. AK Wild Lotus. Butterfly Gamma Doppler. M9 Gamma Doppler. Karambit Gamma Doppler. Bayonetta, Flip, Huntsman, Falcon, Bowie, Gut Shadow. E a Glock Emerald. Sendo assim, 12 vencedores. Vamos fazer o cálculo de quanto que ganhamos hoje. Considerando a Butterfly que a gente ganhou hoje também. Foi no último vídeo que saiu no canal, mas foi hoje. A gente começou com 2 mil dólares no CS Cigonet. Ganhamos aqui, ó. 1.400. E 18. 19 mil. 44.400. A gente ganhou hoje no CS Cigonet. Ainda tem pra somar aqui a Karambit, a AK, a M9 e a Glock. Depois não é faz isso. Mas hoje retiramos 44.400 reais em facas Gamma Doppler do CS Cigonet. E agora vamos ver aqui essas facas aqui dentro do jogo. Começando pela Butterfly. Ai, Butterfly. Depois, Hunt, man. Depois, Flipper. Depois, Falcon. Baioneta. Gutizada. Bowie. Shadow Dagger. A gente podia ter saído com uma K-Gold Arabesque também. Mas o CS Cigonet não quis fazer a gude pra nós. Mas tá valendo. CSCigol.net, cupom calvo. Meus lindos, tá tudo no inventário. A gente conseguiu fazer umas forras bem legais. Praticamente 4 vezes mais de profit. Tá lindo. Cupom calvo. 30% de bônus. Chama no profit. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Lá eu fico à vontade, odiado de mulher. Lá eu fico à vontade, odiado de mulher. Cabaré. Ei, brinco cabaré.